Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Magic Shop, eu não, eu já vou trazer para vocês Fifari, é porque é muito bom o Fifari, tá assim, eu vou trazer Fifari, eu saio aqui, vai Fifari, vai logo, galera, eu não falei, Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Magic Shop de novo, galera, vou ir aqui, ó, eu tô escutando barulho, ó galera, vou ir, só te rolar, ó galera, Fala galera, eu tô escutando barulho, ó 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 galera, eu tô esc Galera, vamos ir aqui Vai, Fifaren Demorando Ah, essa Ah, essa fica pra cima Que nem essa Então, vou botar essa Não Vai dar de novo Vou ficar Olha Essa é mais bonita, hein Vou pegar aqui Não, galera Vamos lá pro pijoco Vamos ir Tá indo Aí, galera Vou ir Vamos comprar a primeira arma, galera Eu acho que a outra dá mais dano Mas a primeira é o tiro mais rápido Então é mais fácil Comprei Nossa, os estaletas Que isso Ó, meu amigo Olha o maluco Compara com a comida, meu Galera Ai, não Eu vou vir aqui em cima É que eu acho que É muito bom aqui Oxe Galera, tu vira o maluco A televisão na parede Que eu não chego, não Podendo sair, hein, galera Vou botar no 2, galera Tem que ver onde está eles E não é chego Ó, galera Ah, galera Não tinha nem como 2 contra 1 Fala, galera Não tinha nem como Vou ir Ó, galera Vou conversar Ó Ó, galera Ali Tão tudo O único parado ali Vai morrer É que eu não tenho proteção Aqui, galera Até que eu tenho Só que é melhor que eu ficar Aqui Nossa, galera Matei Ai, galera Quase morri Me fala como Me deu um tiro O Nubi me matou Ali Como ele me matou O negócio tem que cair Galera O maluco vai sozinho Sem nenhuma arma Só agora Ele se mexe Galera Ele tá pensando Que ele é o barco Galera Ó Vamos aí Vai, maluco Sei ganhar é mito Vai, menino Maluco Maluco Morreu Galera Bugou, viu? Galera Você sabe Que eu sou bom De ele Pro coneto, né? Já comprei Vou matar Todo mundo Agora Maluco Com o pão Bicho Ó, galera Vamos aí Não vai Ó, galera Vou me regenerar Aqui Eita Quem derramou Quem aqui? Vamos, galera Aí Nooo Esse é babo Para Para Eu não quero A x-mai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. Ó, galera, eu sou muito bom, galera. Cadê? O Timo deve estar em alguma casa. O Itali morreu. O Itali morreu. Nossa, galera, melhor arma. Não vou comprar melhor arma, vou comprar colete. Agora, distribuir pro Timo. Galera, pega colete. Ó, galera, vou matar todo mundo agora. Agora, não é brincadeira. Olha, é bocado. Cadê? Tentei ver onde está ele, gente. Seis filmes pra aparecer, galera. MP40. Se tá de longe, dá um tiro de 10. Cadê? Galera, um tiro. Viram? Como é que eu sou bom dessa arma aqui? E tiro toda a minha vida, esse arrombado. Galera. Vão me regenerar. Agora eu vou pegar o piconete. Cadê? O maluco tava aqui. Nossa, galera. De novo? Como foi derrubado? Galera. Vamos ganhar a partida. Ó. Mais colete pro time. Porque eu sou rico. Galera. Galera. Galera, pega colete e capacete. Galera, vamos aqui, ó. Vou matar todo mundo agora. Meu Deus. Vou matar todo mundo agora. Ali, galera. Eu quero aparecer. Pá! Na cabeça, galera. Na cabeça. Chupa. Ali, o outro tá vindo escondido? Tá pensando que eu não vi ele? Mas eu já vi aqui, galera. Vou matar ele. Esse lixo. Parece lixão. Ali. Ó, galera. Se esconder. Deixa ele aparecer, galera. Ali. Agora eu vou tentar pegar o MP40, galera. Um tiro. Deixa ele aparecer, galera. Deixa ele aparecer. Matei, galera. Viu? É assim que se joga, galera. Assim. Matando todo mundo. Vou me enviar até pedido, galera. Vou postar meu vídeo no YouTube. Tá ligado? Galera. Esse vídeo já durou uma partida. E eu achei pouco. Vocês acharam? Top squad. E aí. Agora eu boto até essa. Olha. Ó. Duas ou três partidas. Vou jogar, galera. Mais duas partidas. Tico. Mata, mata. Beleza, galera? E aí eu vou ganhar aquele item. Aquele negócio lá. Baixote royale. E acabar o vídeo. Beleza, galera. Ganhamos a primeira partida. Vocês viram, né? Eu só dei tiro na cabeça. O outro na cabeça. O outro tentou se regenerar. Dei tiro. Matei. Galera, eu achei muito bom. Com o Kerama lá. Não tem como ganhar nenhum. Vou comprar essa daqui. Galera. Eu já voltei aqui. Porque eu tava fazendo alguma linguagem aqui agora. Vamos aqui. Olha aí, galera. Eles vão vir pra aqui. Pra cima. Gente. Pega a dispensão. Ali. Eles tão vindo pra aqui. Bora se esconder aqui. Ó. Bora vir por aqui. Ó. Olha aí. Que ele ali pensa que eu sou otário. Tem um aqui. Ó. Aí agora eu mato ele. Viu, galera? É assim que eu se jogo. E pensa que eu fui pro outro lado. Mas na realidade eu não fui. Medo nenhum. Galera. Esse daqui. Vou de foda. Galera. Vamos aqui. Nem morri. Bora nesse lugar aqui. Pula aqui, galera. Tu pula aqui. Aí tu pula aqui. Pronto. Pera aí. Deixa eu botar. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Eles tão me vendo. Vou me regenerar. E vou salvar meu amigo. Pronto, galera. Ó. Deixa eu ver o amigo aqui. Ali. Que ele babaca ali. Deixa eu ir esperando. Espera. Galera. Ali, galera. O maluco te matou, galera. Vou tentar ganhar de novo. Galera. Que eu vou comprar esse daqui. Galera. Que eu acho que era boa também. Deixa eu comprar esse daqui. Pra ver qual são. Eu só tirei muito. Mas essa daqui é uma pistolinha também. Deixa eu acabar a bala de uma. Eu pego a pistolinha. Beleza, galera? Ó. Vamos ir aqui. Ó. Vem pra aqui. Vamos pra caixa que tem proteção, galera. É que nem aquela ali. Ali, galera. Maluco indo pra caixa que eu quero ir. Ah, não, galera. E aí, viu? É o maluco. Me salva aí, pô. Olha a sua chacanagem. Eu tenho canal no YouTube, cara. Vai logo. Xolixo. Me salva. Aí, viu? Galera. O maluco não me sugou, morreu. Nossa. Essa é só boia. Aí, matou. Então, vou dar like. Olha. Ó. Tá só vendo se tem pessoa. Maluco, fica em cima da casa. Meu Deus. Estão se escondendo. Galera. Vai morrer. Vai morrer. Atrás dele. Maluco, atrás de tu. De novo. Não. Não. Agora eu vou ser o abo. Galera. Isso eu não posso ir pra cima. Que hora é isso? Pra tirar? Ela só é boa de luz. Vou usar ela porque eu acho que é boa. Na verdade, eu sempre uso ela. Ó, galera. Vou pular em cima da casa. Aqui. Aqui é a gel. E aí, galera. Olha aí, galera. Ali, galera. Este daqui é o famoso quem lá, né? Na cabeça. Primeiro. Viu, galera? Política ocupada. Só que aí, vive. Já tá chegando. Agora, galera. Aqui eu tô já. Deu um tiro na cabeça. O cara, tu mata ele. Olha. Ó. Ele tem uma MP40. E colete. Agora, eu posso. Aqui é uma puta chão. Olha o cara ali, galera. Vocês viram? Tá bem naquela casa de chão. Ai, galera. Uh. Galera. Ô, maluco lixo. Vocês viram, galera? Eu dei um tiro na cabeça. Vai, maluco. Boa, galera. Ganhamos. Esse maluco é muito bom. Esse maluco merece ir pro céu. Galera. Esse maluco salvou a gente. Ué, mas esse maluco morreu. Vou pegar a colete dele. A vidinha dele, galera. Esse maluco, galera. Ele é muito bom. Aqui. Matou o último adversário. Muito bom. Vamos aí. Aí, galera. Ó. Esse maluco ali. Cadê ele? Eu tentei ver onde eles estão, galera. Vou dar um tiro na cabeça deles. Ou se eu dar um tiro. Se eu dar um tiro pra gente. Ó, galera. Vem pra aqui. Ali, galera. Vocês viram? Boa, galera. Tiro na cabeça. Na bunda e ponto. Morreu. Ó, agora eu posso ir pra cima. Tá mais liberada a área. Tem alguns que vêm por aqui. Né? Eles vêm por aqui porque aqui é disfarçado. Ó. Tô na área deles. Tô na área deles. Ó. Ó, galera. O maluco tá bem aqui. Eu tô vendo o mapa. Cadê ele? Olha, o maluco vai morrer pra ver. Vamos ver no mapa. Opa, galera. Cadê? Nisso, seu país. Calma. Você sobe. Mano, ali o maluco. Eita, pegou dois. Galera, bora culpar doze. Meu irmãozinho. Doze nova. Ó, tem a águia do deserto. Águia do deserto mata com dois tiros, galera. Também é muito boa. Ó. Ó, galera. Vamos ver aqui. Galera, esse maluco mal sabem que tá no YouTube. Canal Fodic Sonic. Esse maluco tutu burro. Aqui. Galera. Ali. Ali. Compou doze. Caraca, galera. Me deu capa. Ô, louco. Ainda mata. É lixo, galera. Ali, o que ele laxa, eu tô vendo agora. Eu vou morrer. Já era. Galera, o maluco vai ficar lá. Eu vou morrer. Seu lixo. É, galera. Eu vou morrer. O que aquele maluco não é? Ali, galera. A gente perdeu. O que? Os maluco é muito burro. Vocês concordem? Vocês concordem? Ei, isso é muito burro. Ó, galera. Até eu vou ver. Nossa. Ó. Ó, got it. O que que eu criei? Galera, voltei aqui Porque eu tinha que ir Pra algum lugar Isso aqui não funcionou Não tinha aula, então Voltei aqui Jogou a Fifar, com meu irmão aqui Galera, eu e o Calma Estamos aqui Não, tira esse chão Não Ó Ai galera Que chãozão Ó, vamos aqui Galera Vem, onde tu quer que eu vou? Bora nesse daqui Ó galera, o que que eu tenho? Olha o que que eu tenho Cofe Outros Que que é isso? Isso não serve pra nada Olha a choupa que eu tenho Essa é mais bonita? Essa Essa é bonita Olha essa nova Daqui Deixa eu ver Vamos botar essa Então pessoal, eu vou Em coleção agora Panges Olha isso Vamos voltar pro modo squat Deixa eu ver Deixa eu ver A primeira Galera Então Eu vou aqui Para Galera Galera Voltei aqui E agora eu vou matar Todo mundo Essa vai ser minha última partida Que eu já gravei a segunda partida Aqui Tem um maluco Galera Não tinha nem como Não tinha como Agora A doce Essa daqui Ó Bonita Olha Vou matar todo mundo Nessa Tá Tá Um, 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 um. Um. Ali, um ali. Mais um. Ali, galera. Foi dois. Foi dois. Foi dois. Ali. Galera, um tiro. Um tiro. Mentira isso. Mentira, galera. Isso é mentira. Ah, não. Tá morrendo. Retardado. Retardado. Ó. Mentira, que os malucos deixaram uma menina ganhar. Galera. Agora, galera. Vou comprar um colete. Pronto. Como assim é isso? Um, dois. A menina me deu um tiro, galera. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Um tiro. Agora, né? Tá bom. Com ele, você vai conseguir realizar gravações muito mais profissionais, porque a gente foi devido aqui, várias ferramentas, opções que nós queremos estar utilizando durante a nossa gravação, beleza? Esse programa é totalmente gratuito, e ele diz que todo mundo está fazendo, né? Beleza, beleza. Então, para você estar realizando essa gravação, seguramente, tenha certeza de que você tem muito apoio e que você está ajudado ao seu computador, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não, galera. Ah, não, galera. Ah, que chato. Pô, a menina vem junto. Lixo. Olha aí, galera. Vou matar a menina, galera. Ela é mais perigosa. Olha aí, estão vindo por aqui. Olha aí, a dois. Como isso, galera? Galera, vocês viram? Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Fiquem com Deus. Até mais. E tchau. Falou.